Eu já entendi que era. Acho que no seu lugar eu também não perdoaria. Mas você não tá no meu lugar, Hayden. Portanto, você não sabe o que eu sinto. Olha, você me magoou muito com essa história toda. Mas nem a maior mágoa do mundo é capaz de superar o amor que eu sinto por você. Bom, então... Então para de falar e me dá um beijo, né? Ai, Hayden, eu tô tão feliz. Eu também. Então vamo lá, vamo lá que eu quero dar um beijo na Angelina. Hayden, peraí. O que que foi, que era? Tô com uma... Uma sensação estranha, como... Como se tudo não tivesse terminado, sabe? Como assim? Que situação? Essa tensão, Hayden. Esse medo. Essa angústia. Preciso de um carro. Preciso de um carro pra fugir. Félix! O que é isso? O que é isso, Siqueira? Esquei batata do coração. Você é umaquela confusão, hein? Tô aqui há um tempão esperando você. Achei que você tinha ido preso. Ah, eu também. Mas graças ao meu sonho Benedito, eu consegui fugir. Achei o colar? Ah, nada, nada. O Beato era falso também. Uma armadilha pra me pegar, Siqueira. Oh, você não tá querendo me enganar, não, e ficar com os meus 5%, né? Cala a boca, Siqueira! Meu Deus do céu, cadê a Filipa? Já tá quase na hora. Ela não pode me abandonar. Ela não faria isso comigo. Ai, Guguinha, obrigada por ter me salvado de ser meu herói. Ai, que nojo essa gar... Andréia, o que é isso? Débora, eu preciso da tua ajuda. Você tem que achar a Filipa pra mim. O que é que este delinquente está fazendo aqui? Andréia, pelo que você fez, já era pra você estar muito longe. Tá, eu vou embora, mas eu preciso da Filipa, tá? Ela vai embora comigo, Débora. A Filipa? Ah, mas que fundo do poço, né? A garota queria porque queria entrar pra alta sociedade e acabou aí, fugindo com o marginal fracassado. Vem cá, quem é você pra falar de mim, hein? Fracassado é teu pai, marginal é ele. Andréia, às vezes você me erra, tá? Débora, olha aqui. Eu preciso de você achar a Filipa pra mim, Débora. Pelo amor de Deus, Débora. Tá, Andréia, esquece a Filipa. Esquece. Vai ver se ela parou, pensou, refletiu e desistiu de você. Não, não. Era tudo que eu tenho. Ela não ia fazer isso comigo, Débora. Não pode ser. Me dá essa bolsa, deixa eu ir embora. Não, não, Felipe. Eu não vou deixar você fazer uma loucura dessas. Eu não vou. Meu Deus, por favor, deixa eu ir. Eu gosto dele. Eu sei. Eu sei, mas eu gosto de você, entendeu? Eu gosto muito de você. E eu não vou deixar você estragar a sua vida. Eu não vou deixar você sair daqui com um marginal, Felipe. Eu não vou. Meu Deus, por favor, deixa eu ir embora com ele, Domingos. Não, eu não posso fazer isso, tá? Mas eu vou ficar aqui com você. Não, vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Eu tô aqui com você. Agora com ele. Ai, mãe, tô morrendo de fome. Só tem um problema, o colégio tá trancado, né? Ai, filho, eu tô sem bolsa. Ai, filha. Vai lá, vamos um cervejinho pra matar a fome. Por favor, por favor. Fiquei super preocupada. Não precisava. Não, precisava. Você é a mãe do meu filho? Se você se preocupasse tanto com o fato de eu ser a mãe do seu filho, você não questionaria essa maternidade na justiça, né? Tudo bem. Só vem aqui pra falar que eu fico feliz e que você tá bem. Precisava morder ele. A Filipe é a única coisa que eu tenho, Débora. Ela não pode me abandonar. Andressa, olha só, me poupe, tá? Por que problemas eu já tenho? Os meus. A Filipe já te abandonou. Se eu fosse você, pegava o seu carrinho amarelinho e sumia, tá? Peraí, meu pai. Peraí, pai? Ô, Débora, graças a Deus. Ô, minha filha. Mas quem não? Onde tá você? Ih, meu dia hoje não tá nada fácil. Como vai, seu Félix? Ah, péssimo. A polícia não para de chegar. Eu tenho que fugir daqui. De quem esse carro é? Esse aqui é da minha mãe. Quer dizer, agora é meu. Agora esse carro é meu. Não, seu Félix. Seu Félix, eu tô esperando uma pessoa. Eu não posso... Meu Deus do céu, ela não vem mais. Tá, vambora. Vamos deixar sozinha aqui, não, pelo amor de Deus, né? É ele. É o Félix de Rios, vamos lá. Félix de eu, Félix de eu! Félix, volta, Félix. Porra, Félix. Você vai separar de aí. Esquece, esquece, peraí, peraí, peraí. Meu amor, meu Deus do céu. Ah, não demorou, não. Eu sou de Mogália, eu tenho os meus direitos. Vem, 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 vem. Os meus homens já estão atrás de Félix de Rios. Bandido fugiu num carro. Mas a nossa patrulha está tentando alcançá-la. Então você quer dizer que o Félix não está mais na escola? Positivo. A escola já está liberada para vocês. Muito obrigado. Muito obrigado. Pegue Félix. Oi, Hayden. Eu ainda estou com péssimos de sentimento. Vamos embora, que a gente vai conseguir. Vamos devagar, pode só começar a ficar com medo. Eu estou fugindo da polícia e quer respeito da cidade, Débora. Você está maluca? Félix, vai, volta, os caras vão comer poeira. Vamos embora. Vai, está vermelho, vai, para, para, vai. Ai, não. Deixa eu bater.